Boa galera, estamos chegando, mais um papo com o Zaro Ombita, ele nem começou o programa, ele já está me dando trabalho, quer saber por que eu fico em pé, por que ele não pode ficar também, se tem cadeira aqui, estou recebendo hoje o presidente do pé de chumbo, Marcelo Marusso, meu amigo, tudo bem Marcelo? Tudo Zara, tudo imenso vir aqui, tudo bem? Não me dê trabalho, pelo amor de Deus, só no começo, depois a gente já acostuma, fica tranquilo. Prazer em recebê-lo Marcelo, prazer é meu Zara, obrigado pelo convite, não deu certo algumas vezes, mas hoje deu certo. Rapaz, vou até falar aí, o risco de um temporal de você aceitar o convite é incrível, não vai dar essa semana, não vai dar outro, estou treinando isso, aquilo, como é que está esse ano pra você o pé de chumbo? Zara, pra ser honesto, você está uma maravilha o pé de chumbo esse ano, 19 anos do pé de chumbo, esse ano, está um dos melhores anos, graças a Deus, a gente passou aí uma turbulência no passado e hoje, já nem comparação, então indo pro vigésimo ano, se Deus quiser, com o ano que vem com várias ideias novas, pra gente fazer um projeto diferente, vamos ver. Esse ano tivemos Paulinha, Limeira e Interlagos, agora dia 17, daqui duas semanas, e sexta-feira que vem, não é essa, na outra sexta, né? É, na verdade, isso, eu estou ruim de contar, se hoje é dia 10, né? Exatamente, daqui uma semana. A gente vai fazer a etapa lá do Beto Carreiro, né? Que é uma etapa que todo mundo fica ansioso e tal, mesmo com tudo que está acontecendo, a questão de chuva e tal, essas coisas, ano passado nós já pegamos chuva lá. Já pegaram? Todos os dias, cara, choveu. E você é um piloto mais de chuva ou pista seca? Horrível pra chuva, horrível pra chuva, o Douglas Pitoni gosta, né? E foi engraçado, tem uma história rápida pra contar do ano passado. Não, mas só lembrar, que lá é feita a tomada de tempo, da Pro e da Light, né? Separado, não é bem Pro-Light, é os 12 primeiro e os 12 últimos tomam tempo diferente, né? Não junto dos 24. E não estava chovendo, entrou os 12 últimos do campeonato, entrou na pista. E os caras detonaram, fizeram tempo total, fizeram os melhores tempos. A hora que entrou os 12 primeiros, choveu. Aí você imagina. Aí os últimos foram os primeiros. Trouxou tudo. Isso é bíblico, né? Isso é. Os últimos serão os primeiros. Aí a hora que foi montar o grid, os 12 primeiros do campeonato estavam em 12 últimos. Mas bem certinho, sabe? Todo mundo ficou na frente. E durou mais ou menos quantas votos aí? Durou umas 4 votos, saiu a morte, né? O negócio se conformava. A turma lá atrás olhava um posto e falava assim, viu? Não é verdade. Só os caras lá na frente. Falei, é história. O Pestana estava lá pra frente. Imagina o Pestana lá na frente. Todos. Os caras, eles comemorando que eles fizeram a melhor volta. Aquela coisa toda. Mas durou 4, 5 voltas. Virou um rolo. Um passava o outro pela grama. Aquela confusão. Mas foi divertido. Lá é muito legal. O cartódromo onde vai ser a corrida, a sexta que vem, é o do Beto Carreiro, né? É o do Beto Carreiro. Que fica em Penha. Cidade de Penha, né? É o Beto Carreiro. É colado com o parque. É litoral ali de Santa Catarina, né? E já é uma etapa tradicional no calendário, né? Você lembra quantos anos já o pé de chumbo vai lá? Osar, a gente pulou aquela época da pandemia, dos 3 anos lá, né? 20, 21 e 22, a gente pulou. Mas depois tivemos... Mas já ia antes, né? Já ia antes. A gente participou lá já faz desde 2013, se não me engano. 12 e 13 que a gente começou. Faz um tempão. Faz um tempão. A gente foi lá já faz uns 7, 8 anos que a gente frequenta lá. Que lá e Vespasiano são as duas cidades fora do estado de São Paulo, né? Vespasiano a gente deu uma segurada também. A turma colocamos em votação. A turma optou em Pelo Beto Carreiro. Porque o pessoal acaba levando família, participar, aquelas coisas todas. Tem criancinha, né? É, já aproveita, leva lá no parque, tudo. A maioria preferiu. Mas agora estão batendo de novo para querer ir para Vespasiano, né? Então talvez a gente faça uma etapa. Não sei ainda se vai dar esse ano, mas o ano que vem é certeza. Bom, então nós vamos para a quarta etapa, no próximo, a sexta-feira. Depois em junho tem mais uma que fecha o calendário. Fecha o calendário em Paulina. Fecha o calendário em Paulina. Acabou o meu ano semestre. Aí em julho, por causa dos equipamentos que vão para a revisão. Exato. E tem também a questão de férias escolares. Não tem nada. Os pilotos têm filhos e tem as férias para curtir a família. Aí volta em agosto. Aí volta em agosto. Nós temos duas etapas em agosto. Uma em setembro, uma em outubro e uma em novembro. Fecha em novembro. Fecha em novembro o campeonato. E o calendário sempre se mantém com dez etapas, todas rodadas duplas. É isso, né? Esse ano vai ser. O que nós estamos com algumas ideias diferentes é para o ano que vem, por causa dos 20 anos, fazer um campeonato totalmente diferente, entendeu? Vai marcar mesmo, fazer o máximo de corrida. Até vou dar de primeira mão para você uma notícia que está em estudo da gente fazer uma etapa do pé de chumbo fora do país. É mesmo? É. Foi levantado isso na última reunião. O pessoal parece que comprou a ideia. E aí, estamos vendo, não fora do país do modo de exame, não é? Não seria aqui para a América do Sul aqui. É, a Argentina, Uruguai, alguma coisa na América do Sul, porque o caminhão e os equipamentos, né? Para poder levar tudo. Porque tem o transporte. Exato. Que não daria... Que o outro até chega fácil. É. A gente tem o kart para... Exato, elevatório e equipamento, toda a estrutura, tudo. Então a ideia é talvez a gente consiga fazer o ano que vem, em vez de fazer essa etapa de balneário, fazer uma etapa fora do país para dar uma marcada nos 20 anos aí, né? Do pé de chumbo, né? Porque é uma história longa, 20 anos, né? Então, há 19 anos, lá atrás, quando você começou, foi fazer uma corrida com uma galerinha aí, você imaginava que o pé de chumbo chegaria nessa grandeza que chegou, Maru? Zara, para ser honesto, você não, cara. A coisa foi tomando proporção, foi crescendo, foi crescendo, crescendo e virou o que virou. Hoje, para ser sincero, lógico, não sei, você deve ter melhor que essa conta de quantos pilotos passaram para o pé de chumbo, né? Eu acredito que passou de 100, já. Passou de 100, né? E isso eu acho que passa de 100. É, hoje nós estamos com 24, mas eu acho que a lista passa de 100 fácil, né? Desde a... É, porque teve uma época que ainda era o Borrachão, eram 3 divisões de 12. De 12, 36 pilotos, né? E daquela época acho que só tem você. Eu acho que sim, cara. Se você pegar 35 daquela época com... 24, hoje já deu 50, fora que trocou, né? Então deve ser mais de 100 pilotos. Só que é engraçado, porque tem cada fase do pé de chumbo que ele é uma história diferente. E nós estamos vivendo uma história agora, hoje, é uma das histórias do pé de chumbo mais... Como que eu posso falar? Tem um grupo com muita iniciativa. As pessoas ajudam realmente, se procuram... Então é um dos anos mais tranquilo pra mim, pra te falar a verdade, assim. Porque você monta as coisas, flui tudo tranquilo e as pessoas colaboram. Estão colaborando, entendeu? Então o grupo está muito unido com tudo, muita brincadeira. Então é um clima maravilhoso. Isso é a diferença desse ano. Do pé de chumbo eu já trouxe aqui no papo, acho que o Pitoli e o Carlinhos Carrion. E o Rogério. Ah, o Rogério. E o Rogério também. Ah, o Givago também. Ah, o Givago. Até que ele falou uma besteira grande que eu vou até aproveitar. Ah, o Promo é direito de resposta. Não sei o que é, mas tem direito de resposta. Ele falou assim que ele está aí agitando pra todo mundo, que três vitórias seguidas dá direito à música, que ele vai voltar três vezes aqui no programa, tal, tal, tal. Eu fico só vendo. Lá no grupo ele fica o dia inteiro falando disso, né? Então que ele vai ganhar também lá no Beto Carreiro, que ele vai vir de novo aqui no programa. Eu falei, ó... Eu avisei ele, vou deixar claro aí no programa. Dificilmente ele vai ganhar no Beto Carreiro. É. É. Isso não tem a lógica, porque tem toda uma história do pé de chumbo, tem tudo como funciona o pé de chumbo. As pessoas... Ele não entendeu ainda. Ele não entendeu o recado ainda, mas agora ele vai saber como que funciona, porque até então ele achou que podia falar o que ele queria. Se ele ficasse quietinho na vida, ele poderia. Poderia. Ia ter sucesso e tal, mas ele é novo, ele está aprendendo ainda. Ele aqui falou um monte de coisa, que vai vir aqui todo o programa, toda a etapa, ele vai estar aqui. Eu falei, ah, então tá bom. Ainda foi mais ou menos assim que eu falei, né? Eu falei, ô Divago, o castigo de quem ganha etapa é vir ao programa. Ele falou, então eu vou vir todos aqui. Vou ser muito castigado. Exatamente. Que figura. Então, mas os quatro que vieram aqui fizeram questão de salientar o seu comando. Se não fosse você, tudo bem, você tem o grupo ali, mas se não fosse o comando do Marusso, a gente não... Então, eu vou te falar uma coisa. Não, eu queria, já vou deixar você responder, mas estou dando uma de falsão aqui, falo mais do que eu acredito. Não, 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 não. O que eu quero dizer é o seguinte, e o que eles quiseram dizer, que o grupo se envolve porque tem uma liderança boa, porque se é uma liderança que ninguém curte, a coisa não flui também, né? Não, sim, eu concordo com você, mas o que que acontece? Eu não pedi, deixa eu ver, eu faço tudo, porque eu gosto muito de estar junto com o grupo, de estar pilotando o karton, puta diversão, um dos meus esportes prefiro tanto, é que até parei um pouco com a raquetinha lá, jogava toda quarta-feira, agora me dedicando mais e só o pé de chumbo e tal. Mas o que que acontece, o que te motiva, é que as pessoas do grupo, que estão no grupo, acabam comprando muito bem a ideia e isso te anima você a fazer as coisas. Porque imagina, cada coisa que você vai fazer se tiver mil obstáculos, todo mundo quer contra, nego quer pegar as coisas, eu já falei, se um dia aparecer alguém que queira cuidar do pé de chumbo, entrega na mesma hora, sem problema, mas tem que cuidar igual, fazer acontecer igual, dar um trabalho, mas vamos ficar entre nós. Depois que você começou a colaborar com as coisas aí, as coisas fluem muito melhor, eu não tenho tanto dor de cabeça, você monta mais as coisas no começo do ano para me ajudar, você fala um monte de coisa para o pé de chumbo. Então as pessoas veem tudo isso e veem que tem uma direção para o negócio, tem uma situação que vai acontecer, né? Mas você sempre gostou desse negócio de organização. Sempre gostei, desde a minha... Você começou lá no futebol de salão com o Dias. Sim, pelo amor de Deus, que história. Nós estávamos no Brasil há 35 anos atrás, vamos falar. Depois você tinha uma equipe de moto. Entende. Você sempre gostou disso daí, né? Sempre, ficamos aí mais de 10 anos andando de moto, de enduro, participando de campeonato, quanto é lugar. Então a vida inteira eu sempre gostei dessa parte de grupo e de organizar as coisas. Eu organizava sempre bem certinho, eu não gosto de bagunça, tem que ser bem... Sim, então o nego fala, ah, faz... Por exemplo, uma coisa boba que as pessoas falam. Primeira etapa, todo mundo com macacão, com os patrocinadores, com os nomes, todo mundo. Eu canso de escutar no particular. Ah, Mariusz, mas não tem cabimento, não deu tempo, não deu tempo. É regra, tem que aparecer. Porque tudo que isso obriga as pessoas, fica bonito, fica organizado, mostra um respeito perante todos. Chega lá com macacão, todo mundo bonitinho e tal. Na última corrida lá em Interlagos, né? Que foi lá em São Paulo, à noite. Foi em abril. É, 12 de abril, uma sexta-feira à noite lá. Foi uma experiência única e eu, na hora, estava sentado lá. Porque o gostoso do pé de chumas é os bastidores, né? Aquela coisa toda antes da corrida, no meio da corrida, depois no final, aquela coisa toda. Quando faz jantares, quando faz os encontros lá na chácara. Vai ter um agora em junho, a gente vai fazer. Então, gostoso é isso. Aí, enquanto estava com o Rodolfo, que é um dos pilotos, os últimos pilotos que entrou, ele sentado, assim, do meu lado, olhei no macacão dele, assim, né? Não tinha nem cabimento falar aquilo pra ele, mas eu vou contar, ele vai lembrar disso. Sentado, sendo do meu lado, macacão dele, todos os adesivos dele, assim, em todo lugar, tudo desfiado, não é que ele desfio, tudo solto, assim, sabe? Coitado. Eu falei assim pra ele, viu? Deixa eu concorrer pro senhor, Rodolfo. Onde você mandou pôr isso aqui? Não, cara, é que na correria eu acabei pregando de qualquer jeito. Eu falei, cara, que vergonha. Parece uma ligeira que isso aí, né? Falei, arruma esse macacão, né? Então, é bonito você ver a foto oficial que nós fizemos lá na abertura, né? Todos os pilotos, com o macacão, tudo adesivado, bonitinho, os cartes, tudo organizadinho. É uma estrutura legal, é diferente, né? Até o Ivan, da Sanremo, veio esses dias e falou, ó, o campeonato nosso tá indo legal. Não é um pé de chumbo, o pé igual pé de chumbo não existe. Tem que bater palma pro Maruço. Eu não sabia dessa história do Rodolfo. Coitado, o Rodolfo é um dos estreantes desse ano. Foi lá, sentado lá, do presidente, com assim, turmagem, negócio. Mas no que sentou, já tomou uma dura, então eu não sabia. Mas agora que você contou, imagina que a galera vai... Foi uma brincadeira. Depois de ver isso aqui e ouvir isso que você tava falando, hein? Não, mas foi uma brincadeira. Ele levou na boa também. Não, não, ali o ambiente é saudável. É, bem legal. É bem isso mesmo, o ambiente tá saudável, todo mundo tá participando. Todas as corridas tá dando 20, 22 pilotos, no mínimo. Teve corrida que deu 23, na abertura deu todos os pilotos, forte. Tá muito legal, tá? E nós tivemos essa última de Interlagos aí, que foi um marco pro pé de chumba, né? Pô, a vida inteira tentou andar lá e o Oswaldinho precisa fazer a estátua dele, né? Pode fazer, que ele vai cobrar. Eu sei que vai, tô esperando. Dá trabalho também, Oswaldinho, hein? Mas é muito gente boa. Nossa, eu entendo. É uma boneca de gente boa. Viu, Maruço? Mas além dessa questão aí da sua liderança, o pessoal comprar a ideia e tudo, como é que faz pra gerir grupo? Porque hoje grupo de WhatsApp, 90% do dia é brincadeira, né? Em todos, né? Todos. Lá é assim também? Como é que você tá? Então, até o pé de chumbo também. Você já dá umas duras neles ou não? Então, pra gente chumbo também nessa questão de grupo de WhatsApp também é bem legal. Antigamente era mais bagunçado, tá? A gente, numa reunião, sentamos, gente, não adianta virar zona. Fala uma brincadeira. Olha lá, tudo bem. Os caras falam uma farra de falar alguma coisinha de futebol. Futebol é meio proibido falar, porque já deu futebol, política e religião já deu encrenca no grupo, no passado. Então, vamos falar de velocidade. É, vamos falar essas coisas. Às vezes, mesmo assim, tem uns aqui, morre pé de futebol, acaba colocando alguma coisa, a gente faz vista grossa, passa e vamos que vamos. Mas quando fica muito aquele assunto, não para, não para, não para, daí a gente entra no meio e fala, ó, vamos... Dá uma bloqueadinha no grupo, né? Sim, isso é normal. Se você tira um aqui, tira o outro, dá uma ajeitada na casa. Galera, estou papando com o Marcelo Maruço, presidente do pé de chumbo, é piloto, é o idealizador do campeonato. O papo vai prosseguir já, já, rápido, intervalo comercial, final do primeiro bloco. Passou rápido, presidente. Mas já. A gente volta já com a sequência do Papo com Zara pela TV todo dia. Manda bala. Olá, eu sou Luciana Barreto e estou de volta à TV Brasil. De segunda a sexta estarei com vocês no Repórter Brasil Tarde. Vamos trazer os destaques do Brasil e do mundo, agora também com reportagens especiais. Vamos falar de economia, política, cultura e tudo o que é do seu interesse. Claro que teremos também prestação de serviços. Espero você no Repórter Brasil Tarde, aqui na TV Brasil, a tela da gente. Você fará tarefas. Tarefas? Sim, como colocar um soro ou trocar umas ondas. Isso eu posso fazer. Você pediu uma ressonância magnética por uma infecção de ouvido. Que ótimo. Realmente um ótimo plano, parabéns. Eu fico agradecido. Eu estou sendo sarcástico. O que significa ser sarcástico? É, como dizer que algo é bonito quando assim eu... Eu acho que não é o meu estilo. Um milagre. Te mandaremos pra casa. Como assim? Tem certeza que eu tô bem? Sim, está bem. Oito da noite, na TV Brasil. Opa, tô de volta. Papo com o Zara, nesta sexta-feira, dia 10 de maio. Semana que vem tem o Pé de Chumbo, lá no Beto Carreiro, cidade de Penha, litoral de Santa Catarina. Maruço, hoje o grid é de 23, né? É, né? O grid oficial hoje é 23. Era 24, nós tivemos uma questão profissional do Márcio, né? Que é médico e tudo. Foi transferido e tal. Ele ligou explicando tudo e... Ele acabou abandonando nós nesse primeiro semestre. Coisa que dificilmente acontece, né? Mas hoje nós estamos em 23 pilotos. E tem alguma possibilidade de subir esse número pro ano que vem, por ser um ano diferente, um ano histórico? Então, Zara... E se puder subir, sobe quanto? Porque tem uma estrutura toda, né? Eu vou te falar bem sincero. Hoje nós estamos com 23, nossa estrutura vai até 26 pilotos. No máximo 27. Porque é aquela logística de carregar caminhão, transportar os cards, equipamento, aquela coisa toda. Então, hoje nós estamos com 23, já tem uma pessoa pra entrar. A questão é que pra entrar dentro do pé do Chumbo tem que ter todo... Você já sabe, aprovação do grupo, tem que todo mundo concordar. Seja uma pessoa que vai agregar, né? Porque você não pode por uma pessoa ali que vai arrumar problema, uma encrenca. Porque não é só um grupo de corrida. É, eles têm... A gente tem mais coisas fora, né? Que nem agora, nesse exato momento, hoje, o Cândido Neto lá encabeçou uma campanha pro pessoal lá do Rio Grande do Sul. Tá usando o pé do Chumbo pra isso. Tá bacana. Sempre faz essas coisas também, de ajudar de alguma forma, algumas coisas, né? É o que vocês fazem e não gostam de divulgar muito, né? É, a gente não fala, porque é o grupo lá, depois você compartilhou já vários momentos que a gente fez alguma coisa, mas tudo dentro dos conformes que as pessoas gostam, no falar quem fez, aquela coisa toda. Você sabe muito bem como funciona. Mas, enfim. Então, o grupo é um grupo bem diferenciado. E aí, quando vai entrar alguém, todo mundo quer saber quem é essa pessoa, quem tá indicando. Porque entra um cara lá que estraga a brincadeira. Você sabe como é difícil pra consertar, né? Então, ano que vem, tem um projeto que alguns pilotos estão querendo entrar, que já participaram do pé do chumbo, e estão querendo participar por questão de voltar no pé do chumbo, aquela coisa toda. Nós vamos estar com uma mudança muito grande ano que vem, que é a troca de chassis, né? Esse ano já estamos já se preparando que, em julho, a gente define o novo equipamento pro ano que vem, que já faz três anos que nós estamos com o chassis atual. E essa troca, então, talvez... É uma troca natural, porque é o desgaste. Exato. E a gente já trabalhou com o Mini, trabalhou com o Thunder. Agora nós estamos com o Thunder, né? Foi a última vez que nós trocamos. E agora estamos estudando o que a gente vai fazer pro ano que vem. Se vai continuar com o Thunder, se vai voltar pra Mini, se vai mexer com o TechSpeed. Então, tá tudo em estudo isso tudo, e vai ser definido isso em julho, numa reunião, que a maioria aprovar, que é investimento, né? Tem que comprar, tem que pagar. E tudo passa pelos pilotos, tem que ter aprovação. Não adianta o presidente querer. Não, 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 isso não. Então, essa que é a parte principal do pé de chumbo. A hora que a gente vai fazer qualquer decisão um pouco mais radical, ah, precisamos... Não, lógico, de mudar uma corrida, essas coisas, não é tanto isso. Mas estou dizendo assim, nós temos que... Um investimento do que nós estamos falando ano que vem. Por exemplo, vamos comprar ano que vem 24 chassis. Então, foi um investimento aí, brincando, de 500 mil reais. E um milhão. É, de equipamento. Tudo bem, nós temos o nosso equipamento, vamos vender, total, vamos dar como forma de pagamento, aquela coisa, toda negociação. Mas envolve todo mundo, o suporte de cada um. Então, aí se leva na reunião, a maioria aprova. Mas as pessoas não vão na reunião para criar problema, entendeu? Eles vão para ajudar realmente a ter uma solução. Porque eu levo as questões, algumas coisas. Eu sou mais contundente, vamos fazer isso, tal, tal, tal. Todo mundo já compra a ideia. Você vai lá, cada coisa tem que discutir, você cansa disso, né? Tá. E então, tem a possibilidade de dar uma subidinha aí, né? Tem, tem, mas eu, bem sincero, eu não tenho muito essa vontade, para te falar a verdade. Porque está numa estrutura tão legal, 24, tudo está fácil, dá 12 equipes. Você viu, para montar as equipes, fica mais fácil. Então, quem quiser entrar, comece a rezar para alguém sair, né? Senão, não vai ter espaço. Mais ou menos isso, vai ter que dar uma rezadinha. E a disputa em si, esse ano, Marcelo? Então, esse ano estamos aí com praticamente uma... Tipo, até rolou uma brincadeira aí do Givago de novo comigo. Ah, vamos fazer uma aposta para esse ano. O Rogério que foi, né? Que falou, né? Não, foi o próprio... Não, foi o Rogério. Foi o Rogério. É que ele veio aqui e falou, ah, eu quero fazer uma aposta com o presidente esse ano, tal, tal, do ano passado. Não, o Givago também queria fazer. É, todo mundo quer pegar o Pá Cristo, né? Para fazer ou pagar, né? Mas eu esse ano estou ligado, porque tem aí uns oito pilotos que eu vou te falar, que está em uma briga muito grande entre eles, que eu vou falar fácil. Você é o Rogério, o Rafa Contato, o Givago, o Ederson, o Douglas, o Denis, o Nascimento. O próprio menino. O próprio Rodolfo. Então, você tem uma galerinha ali de nove, oito ali, que estão brigando em um nível meio legal. Você vê as corridas, um na frente, outro atrás, aquela coisa toda. Você vai entrar numa brincadeira com esses caras? Não dá. Então, é um pouco complicado. E eles estão mesmo, lógico que o Rafa tem o potencial deles, o Givago, cada um no seu lugar, a questão toda. Mas está bem legal. Então, vai ser uma briga boa esse ano até o final, viu? Na Light, o Osvaldinho conseguiu dar uma... É, o Osvaldinho, ele está treinando bastante, né? É só que ele comprou um simulador. É uma baria lá, só no simulador, fica pegando as pistas de qualquer lugar, põe no simulador dele aqui, ó. É, a liderança dele é mais tranquila do que a do Light, né? É, hoje é do Rafa Contato, né? Que está líder, né? É, o Rafa está, mas é uma diferença pequena, né? Agora, na Light, o Osvaldinho abriu legalzinho ali. E o gostoso é que a próxima etapa agora, no Beto Carreiro, esses pilotos que eu falei, todos eles andam muito bem lá. É diferente que nem foi em Interlagos, o Givago deitou e rolou lá, ganhou as duas. Tomado de tempo, porque ele andava muito lá. Está participando do campeonato lá da Copa Light de São Paulo, né? É, ganhou outro. Ah, ele ganhou outro ano, né? Ganhou. Então, o cara chega na pista, por mais que estava escura aquela pista que ninguém enxergava nada, né? Ele ainda acabou atropelando todo mundo, né? Ele se envolver numa encrenca lá e ele me passou, que eu nem vi como ele passou, nem sei para onde ele foi, tão rápido que estava. É, porque os equipamentos basicamente são o mesmo para todo mundo, né? Claro, 99% pode ter uma variaçãozinha de chassis, mais mole, mais duro, pode ter uma variação de motor, mas muito pequeno. Os motores são sorteados, né? É, são sorteados. O Lucas falou que ele não dá sorte. Não dá sorte, mas ganhou a última, né? Não dá sorte. A penúltima ele ganhou. Não dá sorte no sorteio. Na hora que tem o sorteio, ele fala, sempre cai o pior para mim. Ah, sempre. Mas todo mundo reclama disso, né? E, Maruço, e hoje o Pé de Chumbo tem uma estrutura que envolve, tem uma equipe de mecânicos, né? É, hoje nós temos lá a RB3, que é o Rodrigo. Não é de hoje, né? Já faz um tempo. Então, o Pé de Chumbo se estruturou de uma forma profissional, né? É, a gente acabou criando. Hoje o Pé de Chumbo virou uma empresa, uma associação. Tem CNPJ, tem contabilidade, tem conta bancária. Tem uma empresa que faz serviço, que é a RB3, que é do Bedouro, junto lá com o Bruno, que trabalha com ele. O Bedouro tá com dólar desde quando começou no ICPA, há 19 anos atrás. É a mesma. Então, ele tá cansado de saber como funciona a estrutura, o que acontece com as transportadoras que levam os nossos equipamentos. Então, tem tudo um esquema montado por trás. Isso é legal, porque você acaba virando mais fácil de você fazer as coisas acontecerem, né? Então, o Givago até falou, porque agora ele tá disputando o Campeonato Paulista, né? Ele falou, ó, é impressionante o Pé de Chumbo, que tem um drone que fica nas corridas, sobrevoando. E se tem alguma dúvida, tem o VAR, né? Nem Campeonato de Federação e Confederação tem um drone igual o Pé de Chumbo tem. É, esse daí foi uma... O cara que opera o drone foi um cloríssimo, né? Figura lá atrás dele. Mas é um equipamento que nenhum outro... E vou falar mais uma de primeira mão. Ele, todo animado com essa história, porque deu muito certo essa mudança que a gente fez no ano passado, que isso aconteceu no ano passado, né? Essa mudança de colocar que o piloto pode reivindicar alguma coisa pós-corrida, tem até segunda-feira, meio-dia, aquela coisa toda no nosso regulamento, e pedir pra ver imagem. Se ele pedir pra ver imagem, ele tem que pagar uma mensalidade. E se ele chegar à imagem, ele tiver razão, devolve o dinheiro pra ele e se faz a correção do que foi feito. Se monta uma comissão que não esteja ninguém envolvido com o fato total. Mas até agora ninguém teve coragem ainda de pagar pra poder ver. Já aconteceu alguns episódios aí, mas... Você achou de machão pra reclamar, mas na hora de casar... Isso foi muito bom, porque o cara hoje, o que ele faz? Aconteceu um fato com ele, que nem aconteceu em Limeira. Não vou citar aqui, mas aconteceu um fato lá. E o cara ficou louco, eu falei, olha, cara, você só tem um recurso, pede pra ver imagem, paga, deposite. Você tem tanta certeza que foi isso? Eu tenho, Maru, se eu tenho. Eu falei, então, paga, vai ver. Mas depois cabeça fria, né? Repensa, quer uma coisa toda. Melhor perder três pontos do que uma mensalidade. Exato. E aí ele não falou nada e passou batido, mas isso existe. E aí com o drone, é impressionante, você já deve ter visto. Ele puxa o zoom, ele vê exatamente a razão do que aconteceu, quem bateu, quem não bateu. É uma coisa muito legal, que nós resolvemos todos os problemas. De filmagem, de ter que a correria ficar pondo câmera nos pilotos, aquela coisa toda. Acabou tudo esse problema. O VAR da CBF não funciona, mas do VAR não funciona, né? Impressionante. Não funcionou legal, graças a Deus, uma condicionada anormal lá em Interlagos, por causa da iluminação, né? Você viu, né? Mas nas pistas, querendo o Beto Carreiro agora, é impressionante. O lugar de dia, tudo é maravilhoso. E ele está tão animado com isso, que autorizou eu comprar um drone novo para ele. Ah, tá. É, investindo. O menino é outro dia, né? Sim, mandou. Eu estou pedindo lá para um amigo dos Estados Unidos que vai trazer um drone novo, equipamento de ponta. Aí aguenta ele, hein? Não, aí ele falou que vai filmar até a formiga passando do lado. Bom, Maru, se tem também empresas envolvidas, né? E aí vai muito da credibilidade de vocês, que são os pilotos. Vocês são empresários de várias áreas, tem os profissionais liberais e as empresas. É importante para o pé de chumbo ter as empresas junto, mas para elas também é legal estar veiculando a imagem delas. Claro, nós estamos hoje em um nível dessa questão de patrocinador muito bom, cara. Isso é um dos pontos mais fortes hoje do pé de chumbo, isso. Você viu lá o do posto da Copa, alto posto Palmas de Ouro. Você tem o Tatu, você tem o Jardino, você tem o... Me ajuda a lembrar todos aí. Minha cabeça já não permite eu lembrar tanto assim. Tem a American Tour, o Anselmo, tem o... Enquanto você vai falando, eu vou consultando aqui. O que vai acontecendo? Eu tenho uma particularidade de cada patrocinador que faz a Meta, Confer, do Paulo. Sim. Pô, cada ano que a gente vai renovando, eles vão acreditando cada vez mais na questão do pé de chumbo, de saber as coisas que acontecem. Você que tem a visão boa aí dá para você ver. Ó, Meta, falei, Palmas de Ouro que é, o Tatua, quantos anos está com nós o Tatua? Esse é o maior testemunha disso, cara. Com o Fer. É celular antigo, não não queria a imagem, não. A New Coats, quanto tempo está lá com o Oswaldinho, com a gente também? A Liá, lá do Tiago, já faz uns três anos já está junto com a gente. A Perena, do Rogério. Então, você tem a Uzi, que é a farmácia, entrou um ano, depois saiu e acabou voltando com nós. Esse ano lá do Rodrigo. Isso. Deixa eu ver quem mais aqui que eu estou esquecendo. American Tour do Anselmo, que eu falei. Acho que não esqueci de ninguém, não, né? Tem a Jundiado, o Paulo, o Astor Brindes, que é do... Do Pedro Marim. Do Pedro Marim também. Por que que não está ampliando aqui? É, não sei. Se quiser dar um presente aí... É, eu vou ter que prominenciar para você também. Igual eu estou fazendo o cuvado, vou tentar fazer isso aí. Não, mas tá bom. Acho que foi todo mundo aqui. Foi todo mundo. Não esqueceu ninguém, não, né? American Tour, você falou, né, do Anselmo. Falei, do Anselmo, tudo. O Jardino, falei. Então, todo esse pessoal... Ah, e agora tem a invista do próprio Givago, que entrou faz dois meses, que é a viseira do capacete. Então, você pega os mais antigos, vou falar os mais antigos, que são o Tatu do Geraldo, Confer, lá tudo, não tem pão que o pessoal está lá. E é legal porque eles acreditam, porque já virou um negócio junto com as pessoas. As pessoas compram o material lá com ele, as pessoas prestigiam ele. A gente fala, não temos a garantia para ninguém que vai comprar, mas pelo menos cotar, saber, ver... É o networking, né? Exato. Que você usa muito hoje, né? Então, acaba virando o negócio. Nem que o negócio do cara não bate os preços, você vai lá, conversa, só tem por esse, o cara acaba cobrindo. Então, os pessoal ficam felizes com essas questões, né? Então, a parte hoje de patrocinador está muito legal, Pé de Chumbo. E essa é a camisa desse ano aí? Essa aqui é, nós temos essa branca e tem aquela cinza, que acho que o Divago veio aqui, né? Boné, eu acabei na correria não trazendo, mas eu vou te mandar uns 10 bonés para você sortear aqui para o pessoal aí. Agradeço, agradeço. Daí você vai sortear no cada programa e você sorteia um. Promessa dada, 10 bonés te mandei, tá bom? Tem o Murilo de testemunha aqui, né? Está de testemunha ou de segurança? Está os dois, né? Agora o mercado vale mais que segurança, né? E, bom, estamos no finalzinho do programa aqui, presidente. Tem alguma coisa aí que... Não, Zara, só queria te agradecer muito, muito tudo que você faz aí pelo Pé de Chumbo, que você é um dos principais parceiros nossos, que só ajuda, só colabora, sempre com ideia. Nego, vou até falar hoje aqui para ficar gravado. As pessoas não sabem o que você faz. É verdade. Faz nada, presidente. Não, não, não. As pessoas não sabem o que você faz na realidade do Pé de Chumbo. Hoje o Pé de Chumbo está nesse ponto também porque justamente você se empenha de corpo em alma de ajudar. Isso, vamos ser verdadeiros. E o pessoal não sabe. Ele sabe um pouco, mas não sabe 100% igual eu sei. Então, queria te agradecer hoje pessoalmente do programa. Estamos juntos. Estamos juntos. Isso aqui é um baita de uma propaganda para a gente, é um baita de uma força para o nosso campeonato e vamos agora para o Beto Carreiro. Você cruzou aí com o Carone, que foi piloto lá também. Foi, Carone, também. Ficou três etapas, me atropelou. Se ele fica uma temporada inteira lá, é um baita horrível. Ainda bem que ele saiba. Nem fale. Pelo amor de Deus. Nem fale. Presida, obrigado aí pela presença. Eu que agradeço por ter convidado. Beleza, galera. Conversei com mais. Conversei não. Papiei, né? Porque no papo a gente papeia. Papiei com o Marcelo Marusso, presidente, piloto, fundador, idealizador do Pé de Chumbo. Sexta que vem, dia 17, tem etapa lá no Beto Carreiro, em Santa Catarina. Galera, muito obrigado a todos pela audiência, pelo carinho, pela companhia. A todos, uma ótima tarde, excelente final de semana. Saúde a todos. A gente volta na segunda-feira. Abraço. Até mais. Fui. Olá.